Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim gravar pra vocês a tag Fobia de Livros Grandes. Quem introduziu essa tag pro português foi a Mel Ferraz do canal Literatura. Isso eu vou deixar o canal dela, o vídeo dela, linkados aqui na descrição do vídeo. Eu não sei quem foi que criou essa tag, mas se eu encontrar também em algum dos vídeos da Mel lá, a referência, vou deixar aqui na descrição também. E é uma tag muito legal porque, na realidade, a gente não tem que responder perguntinhas específicas, mas a gente tem que falar um pouco sobre essa fobia, esse medo de ler livros muito grandes, né? Eu sei que vocês também passam por isso. Às vezes, por melhor que seja o livro mais famoso, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, com aquele pezinho atrás de começar um livro muito longo. Às vezes a gente não tá com aquele ânimo de passar todo aquele tempo com aquele livro naquela história, né? Enfim, eu entendo todo mundo que tem um pouquinho de fobia e de livros grandes. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, assim, no geral, sabe? Eu acho que eu tinha muito mais preconceito, muito mais medo antes, né? Eu acho que quando eu não tinha tanta experiência com livros grandes, apesar de até hoje eu não ter lido, assim, tantos calhamaços, mas eu já li muitos, hoje eu vejo que é uma fobia, um medinho, assim, que às vezes te paralisa. Você deixa de ler livros muito bons, de experimentar aqueles livros, assim, que poderiam se tornar até os favoritos da sua vida, porque você fica com essa barreira, com esse medo de achar que são muitas páginas, vai demorar muito tempo pra você ler, você vai achar chato, maçante, e muitas vezes nem é. Então eu tinha um pouco mais desse preconceito antes, preconceito barra preguiça barra não sei o quê, mas hoje em dia eu já encaro mais assim, eu tô afim de ler esse livro? Eu quero muito ler essa história? Então não importa quantas páginas que esse livro tenha, eu vou ler. Então é mais ou menos por aí. Mas eu sei que muitas vezes a gente ainda fica com essa preguicinha mesmo, e por isso que eu vim trazer algumas alternativas aqui pra vocês, né? Como eu falei, essa tag é diferente, você não tem que responder perguntinhas específicas, você tem que falar sobre essa questão da fobia de livros, e falar sobre livros muito grandes que você quer ler, que você tem vontade de ler, mas também dar uma alternativa aí pra quem não tá afim de pegar um livro muito grande agora, e alternativas, assim, legais, né? Eu, inclusive, selecionei aqui livros muito bons, mas que eu tenho uma alternativa também muito boa, e que se relaciona com esse livro grande também. Eu acho que só falando assim, vocês não vão entender, então vamos começar logo esse vídeo com essas indicações, que eu acho que explicando melhor e mostrando os livros pra vocês, vocês vão entendendo. Bom, o primeiro livro que eu vou colocar, então, nessa lista, nessa tag, é uma série, na verdade, uma trilogia, que eu quero muito, muito ler, mas eu também fico nessa sensação de hum, será que eu vou ter tempo pra esse livro enorme? Será que eu vou ter todo esse tempo? Será que eu vou gostar? Será que vai valer a pena? Mas muita gente fala super bem, e por isso que eu fico cada vez mais animada, apesar de eu não ter o livro aqui ainda, tá na minha wishlist, eu vou deixar, inclusive, a capinha passando aí, porque, como eu falei, eu não tenho esse livro aqui, mas é um dos livros que eu quero muito ler ainda, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Esse livro, como eu falei pra vocês, ele é, na realidade, uma trilogia, tem edições diferentes, mas, se eu não me engano, ele é dividido em três trilogias, três partes, chamadas O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Então, é um livro que eu quero muito ler, um livro nacional, que dizem que é incrível e tal, porém, eu fico com esse medinho por ser muito grande, mas que eu tenho certeza que um dia lerei, assim, e quase certeza que eu vou amar também. Mas eu tenho uma alternativa muito legal nacional aqui pra vocês também, que não é um livro, assim, que fala da mesma temática, nem nada do tipo, mas é um livro nacional aí, que vocês podem ler como alternativa, então, caso vocês queiram ler aí, um clássico nacional. Então, vou indicar pra vocês, Capitães da Areia, do Jorge Amado, ou qualquer outro livro do Jorge Amado, que vocês queiram. Eu acho que os livros do Jorge Amado tem alguns maiores, né, mais gordinhos, assim, que não vou dizer que dá medo, porque a linguagem dele é muito, muito fluida, muito gostosa, mas são livros que, às vezes, você precisa ter um tempinho ali a mais mesmo pra conseguir fazer essa leitura e não demorar meses, né. Então, eu vou indicar esse por ser um pouco menor também, é um livro de leitura super rápida, deixa eu ver quantas páginas que ele tem. Olha, gente, ele tem 280 e poucas páginas, então, assim, com certeza vocês conseguem ler aí em um tempo médio, né, curto a médio, assim. Não precisa ter todo aquele tempo pra ler, por exemplo, O Tempo e o Vento, mas é óbvio que, se vocês quiserem ler O Tempo e o Vento, tamo junto, uma hora a gente lê. Mas, se vocês quiserem um clássico nacional, super indico qualquer livro do Jorge Amado. O segundo livro pra essa tag, gente, é um livro que eu quero muito, 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 muito ler e eu ganhei de presente, não faz muito tempo, e eu tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, ó. É A Casa das Sete Mulheres, da Letícia. Insira aqui o sobrenome, se você quiser, porque eu não sabia ele pronunciar. Mas, gente, esse livro, cara, é um livro, assim, que eu quero ler há muito, muito, muito tempo. Eu acho a história, pelo que eu já conheço, né, pela minissérie, etc., eu acho a história incrível e, assim, tenho muito, muito vontade de ler esse livro, muita curiosidade. E ele nem é tão calhamaço, assim, se você for ver, né, nem é tão tijolão. Ele tem 460 páginas. Já dá, para algumas pessoas, né, um certo medinho de encarar livros com mais de 450 páginas. Mas, até que esse aqui não é tão grande assim, não é aquele calhamaço enorme. Então, em algum momento, certamente, eu lerei. Mas, é... Eu tenho uma outra alternativa aqui que tem tudo a ver com esse aqui também. E eu acho que é uma excelente alternativa, também nacional. Também fala sobre a mesma região, né, Rio Grande do Sul. Que é este aqui, o Andarilhos, do Rodrigo Tavares. Gente, que livro maravilhoso. É curtinho. Você vai ler, assim, voando. Tipo, sabe? Em duas sentadinhas, você termina de ler esse livro e fica lá, estaseado, assim, com a história incrível que o autor criou, gente. É muito maravilhoso. Também se passa no Rio Grande do Sul. Então, se você estiver com um pouquinho de preguicinha, não quiser pegar o livro muito grande, agora, para ler, vai nesse aqui que você vai se apaixonar também. Eu amei demais. Tem resenha aqui no canal. Enfim, não vou falar muito mais. Mas, lerei esse aqui também, assim que possível. Agora, gente, o livro que eu vou mostrar para vocês é um livro que eu estou há milênios de anos enrolando para ler. E, assim, até agora, tipo, nem sei quando lerei, de fato. Porque esse me dá um, assim, sabe? Aquela coisinha, assim, tipo, ai, meu Deus, será que encararei? É Os Miseráveis, gente. Eu tenho essa edição maravilhosa da Cossack Naif. Linda, gostosinha, de manusear e tal. Vai ficar toda quebrada aqui essa lombada o dia que eu for ler. Vai sim, com certeza. Não sei que eu leia no e-book, né? Porque tem também. Mas, gente, é um livro que causa uma certa, assim, sensação de desconforto de pensar que você vai ler duas mil páginas aí, com o tempo que você vai demorar. Às vezes, o que a gente fica também sentindo muito é aquela sensação de, tipo, eu vou ler só um livro, mesmo que seja com duas mil páginas, mas eu vou ler só um livro durante, sei lá, dois, três meses e não vou ler outras coisas. Porque a gente tem aquela ânsia, né? Pelo menos eu sinto muita vontade de conhecer histórias diferentes. Então, tipo, eu quero ler vários outros livros também ao mesmo tempo. E eu sei que se eu for pegar esse aqui pra ler, com certeza eu vou precisar de mais tempo focada nele e não vou conseguir ficar lendo tantas outras coisas. E eu acho que isso é o que mais me prende, assim, sabe? Tipo, essa é a minha barreira, assim, pra não pegar esse aqui pra ler agora. Mas, em algum momento mais tranquilo, pegarei pra ler também. Eu sei que eu tô prometendo isso há muito tempo. Tenho até vergonha de falar isso, né, nesse vídeo. Eu acho que eu tinha que ter, assim, mais vergonha na cara de nem mostrar esse livro aqui e fazer de conta, assim, tipo, né, que nem comigo. Mas, gente, eu preciso ler em algum momento, eu sei. E eu sei que tem muita gente esperando aí que eu leia esse livro pra fazer, sei lá, diário de leitura aqui no canal e tal, mas uma hora sai, gente. Eu vou indicar pra vocês, então, pra contrapor, então, Os Miseráveis, Madame Bovary. Eu só tenho o e-book, vou deixar aparecendo a capinha aqui pra vocês. Mas, Madame Bovary é um livro que é francês também, né, de autor francês, e que me surpreendeu muito por eu achar que seria também uma coisa um pouco mais travada, uma leitura um pouco mais rígida, mais difícil, com vocabulário mais difícil, e até que eu não achei tanto. Eu achei mais problemático no quesito de enredo, sabe, das coisas não acontecerem tanto do que de linguagem, sabe, de fluidez do texto, mas dos acontecimentos mesmo. Mas, mesmo assim, eu gostei muito, já falei aqui no canal sobre, e eu indico muito pra vocês também, até como uma alternativa para autor francês, pra você que quer ler algo assim, e não quer deixar, sei lá, dois meses sem ler outras coisas, quer ler um autor francês pra conhecer e tal, leia Madame Bovary. Um outro livro que eu tenho aqui, e que eu quero muito ler, mas eu também estou atrasada com outro livro do autor, e assim, deixa abaixo, né, nem vou comentar nesse vídeo qual o livro este, mas quem acompanha o canal aqui há mais tempo vai lembrar qual o livro aí desse autor que eu tô super atrasada, não terminei até hoje, mas enfim, vamos falar sobre Crime e Castigo. Crime e Castigo é um livro que eu quero muito ler do Dostoiévski também, assim, todo mundo fala super bem, muita gente também fala daquele outro livro, que é o que eu estou atrasada, que é Os Irmãos Karamazov, né, acho que vocês já devem ter adivinhado por aí, mas eu ainda vou terminar, tá, gente, Os Irmãos Karamazov, calma que uma hora sai. Mas esse aqui eu queria muito ler também, inclusive esse aqui é tipo metade do tamanho dos Irmãos Karamazov, né, esse aqui tem 600 páginas, então é um calhamaço, é grandinho, mas não tanto quanto Os Irmãos Karamazov, não é mesmo? Mas esse aqui eu pretendo ler também, depois que eu terminar Os Irmãos Karamazov. E aí, o que eu vou indicar pra vocês é, na verdade, eu vou indicar duas opções, duas alternativas de livro russo também, né, de autor russo, e que pode servir aí de porta de entrada se você quiser começar a ler livros russos, ou se você quiser, não sei, conhecer um pouco mais da cultura russa através dos escritores russos, eu acho que esses aqui são ótimos pra isso, porque são leituras, assim, muito rápidas, muito dinâmicas, mas que já dá pra você sentir ali um pouquinho de como é mesmo a linguagem, os textos, né, dos escritores russos, eles são semelhantes em algumas características, e eu acho que demora até um pouquinho pra você se acostumar da maneira como eles tem, tipo, um nome, mas vários outros nomes e são chamados por vários nomes diferentes durante a leitura, né, quem já leu um livro russo aí sabe que a gente tem um monte de, tipo, nomes semelhantes mesmo, tipo aqueles assim, Aleksandrovski, Aleksandrovitch, não sei o que lá, Itch, enfim, tem muitos nomes, assim, que confundem a cabeça da gente, às vezes a gente nem sabe de quem direito que tá falando, de qual Aleksandrovski que tá falando na hora, mas são histórias muito gostosas de ler também, essas duas foram sensacionais. Esse aqui eu acho até que eu gostei mais, que é o Lady Macbeth do Distrito de Madzinski, sei nem se eu pronunciei certo, tá, gente, do Leskov, tá, Nikolai Leskov, esse é muito rapidinho, muito fluido, muito gostoso de ler, e esse aqui também é do Dostoyevs, que é o Duas Narrativas Fantásticas, Adócio e O Sonho de um Homem Ridículo, esse também é muito bom, e eu até marquei umas coisas aqui nele, muito bacana também, são ótimas portas de entrada e são, opa, alternativas pra quem quer ler um livro russo, clássico, mas não quer encarar ainda um calhamaço desses. E por último, vou mostrar pra vocês um livro que eu morro de vontade de ler já há mil anos também, e também tenho essa sensação de, hum, será que tomo coragem e leio e encaro então esta obra, meu Deus do céu, que é o Senhor dos Anéis. Gente, eu enrolo também pra fazer essa leitura há mil anos, eu tenho aqui nessas edições bem antiguinhas, elas estão até bem com fungo, sei lá o que que é isso aqui, estão amareladas, né, por ficarem guardadas por tanto tempo, estão na realidade só nessa parte superior, e não há muito que eu possa fazer, entende, pra mudar isto, infelizmente, mas por dentro eles estão perfeitos ainda, porém, agora com as novas edições, eu estou na tentação de comprar e ver até se eu animo, né, de fazer a leitura nas edições novas, essas coisas motivam a gente, né, gente, sejamos honestos, realmente, a gente se motiva com novas edições, edições bonitas, enfim, mas é um senhor livro, né, em três partes aqui, né, a gente tem A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, e, cara, por mais que eu queira muito fazer essa leitura, estou aí enrolando, empurrando há mil anos, né, porém, na época, o que eu vou indicar para vocês de alternativa, até na época, foi o que eu fiz, na realidade, né, que foi ler O Hobbit, já que eu estava enrolando tanto com O Senhor dos Anéis, eu peguei O Hobbit para ler, porque eu sabia que era uma história, assim, única, né, e bem menor, assim, considerando que é só uma história, e é super, super fluida, assim, não tem todas aquelas explicações, assim, enormes e tal, da Terra-média, que eu acredito pelo que as pessoas falam que tem no Senhor dos Anéis. E essa edição é da coleção nova já, e está muito linda, gente, eu ganhei de presente, de uma inscrita maravilhosa, tem baixo relevo, tem aqui aplicação de, como é que é o nome disso aqui, gente, acho que é hot stamp, alguma coisa assim, né, e está toda linda, olha, tem até, opa, aqui por dentro também, mais detalhes, além de ser ilustrada, com as ilustrações em colorido, só porque eu quero mostrar agora, não vai aparecer nenhuma, né, então, assim, cheio de ilustrações, está maravilhosa essa edição, então, eu pretendo adquirir, o Senhor dos Anéis mesmo, nessa coleção nova aqui, e aí quem sabe fazer a leitura, mas fica aí já, uma boa dica de leitura super fluida, super gostosa para vocês. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado aí, de conhecer os livros enormes, caremaços, que eu ainda quero ler, né, que eu tenho muita vontade de ler, assim como as indicações de livros alternativos, aí, mais fininhos também para vocês. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal, um beijo enorme, e até lá, tchau, tchau.